Fala galera, aqui é Ediógenes, canal PCD em Ação, subindo mais um vídeo para vocês. Hoje nós vamos falar sobre o concurso do ICMBio. Isso mesmo, a Justiça Federal do Pará determinou que a Banca Organizadora reabra as inscrições para as pessoas com deficiência. Então, fico arreito até o final do vídeo, entenda esse imbróglio, e se você queria fazer esse concurso e, pelo encerramento da inscrição, não tenha tido tempo de se organizar a documental, esse é o seu momento. Presta atenção, então, nos dados que foram dados e qual é o período das inscrições que serão reabertas e faça, sim, esse concurso, que tem um salário muito bom. Tá bom? Vem comigo, entenda o que aconteceu no concurso do ICMBio. Conforme a gente havia comentado no vídeo, quando a gente notificou, noticiou, né, que estavam abertas as inscrições do concurso do ICMBio, das dificuldades colocadas pela Banca Organizadora, no caso, o SEBRASP, para que a pessoa com deficiência, ou seja, nós, PCDs, pudéssemos fazer a inscrição para o concurso. Foi um período muito curto de inscrição, tá? E a exigência era, né, gerou até nos nossos comentários, eu já tinha feito isso, tentei contato com o SEBRASP, mas simplesmente fui ignorado a minha insignificância, minha resposta eu obtive, bem que eu tentei entender por que o SEBRASP tem exigido, de uma forma tão pesada, para que as pessoas com deficiência possam participar dos concursos organizados por essa banca, tá? Mas a juíza federal, o nome dela é Rende Kayate, perdoa, doutora, se eu falei o seu nome errado, mas é um nome bem diferente, é assim que eu entendi, Rende Kayate, ela é juíza federal no estado do Pará, tá? Segundo ela, que ela, essa ação, na realidade, que ela deu a sentença, foi ajuizada pela Procuradoria Regional dos Direitos do Cidadão do Pará, né? Porque eles consideraram que as exigências feitas pela banca, né, pelo edital lá, gerariam, além de mais custos, porque as unidades de saúde do poder público, que disponibiliza especialista, não teriam a disposição de uma, da noite para o dia, de um período tão curto de inscrições, para que o PCD pudesse cumprir as exigências do edital, tá? Então, assim, essa decisão, ela vem para dar um choque de ordem na questão do SEBRASP e por essas exigências que eles estão. Posterior às provas, se passando, nós até aceitamos que podemos sim passar por uma banca biopsícico social, é justo, faz sentido, até por garantia para nós mesmos, pessoas com deficiência, saber que a gente está concorrendo com pessoas em igualdade com a gente, e não uma pessoa se passando por uma pessoa com deficiência. Mas, no ato da inscrição, é de uma covardia, é de uma maldade muito grande, nós já havíamos manifestado o nosso descontentamento com o edital, e agora essa juíza veio sim fazer jus a essa questão. Quer ver? Entenda o que que eles exigiam lá. Lá no edital, dizia que, para a seleção dos inscritos do Instituto Chincumento de Conservação e Biodiversidade, o candidato que desejaria concorrer às vagas destinadas às pessoas com deficiência, deveriam apresentar, no ato da inscrição, o atestado de deficiência emitido por uma equipe multiprofissional e interdisciplinar. Pensa, não bastava só o laudo, eu tinha que dar o laudo e apresentar um atestado multiprofissional, ou seja, com mais de um profissional, e interdisciplinar, ou seja, de modalidade diferente. Quando que nós, cidadão comum, quando que a gente tem à nossa disposição, dentro da saúde pública, médicos, especialistas, multiprofissional, interdisciplinar, para assinar laudo para nós, pessoas com deficiência, se uma consulta com especialista, a gente leva meses, para não dizer ano, a gente leva meses. Como que nós, pessoas com deficiência, que muitas das vezes temos dificuldade de locomoção, são pessoas de cidades, de bairros mais carentes, para se deslocar para outros, enfim, essa juíza tem o meu parabéns, ela foi muito sensata ao analisar o pedido do Ministério Público para fazer jus e reabrir as inscrições para as pessoas com deficiência. E que isso sirva, então, de uma jurisprudência, para que o Sebrasto não venha fazer essas exigências nos próprios próximos concursos. Que ele faça a banca, depois da pessoa ser aprovada, show de bola, eu concordo. Acho que todos os PCDs são de acordo, até mesmo para justificar a nossa participação. nada contra. A nossa discussão é de ser fazer isso antes mesmo até da prova. Eu acho que, acho não, eu tenho certeza, um carimbo de CRM e uma assinatura de um médico, ela tem que ter poder legal. Ele é um cara diplomado, juramentado. Então, há de se reconhecer o profissional. Ah, mas existem pessoas que falsificam. São exceções. São exceções. E é para isso que tem a justiça, que eles, então, recorram dessas pessoas. Mas aí, sim, depois que tem na banca, vai desmascarar essas pessoas. Então, você não pode jogar para nós, pessoas com deficiência, essa carga de inversão do ônus da prova. A prova nós que temos que fazer. Eles que depois que nos convide com seus médicos, com a sua equipe multiprofissional, porque eles tendo uma banca para atender a nós todos, que fosse por videoconferência, resolvia todo o problema. Não precisava de ocupar a justiça, não precisava de ter que recorrer. É uma questão, é muito insensato isso. Então, que isso vire uma jurisprudência, a sentença dessa juíza, para que em outro, e acompanhar de perto todos os editais, eu vou procurar a íntegra dessa ação, eu vou querer tê-la, eu quero entender quais foram os argumentos da petição inicial, bem como o argumento da sentença da juíza, porque vem muito de encontro a tudo aquilo que nós temos divulgado aqui no canal, que é a valorização da pessoa com deficiência. Não podemos tratar as pessoas com deficiência. Tudo nós que temos que provar, por que isso? Acho que o tratamento está invertido. E depois, o Sebrasto que nos convide, aos aprovados, e faça a verificação da veracidade do aplicado. É assim com as pessoas pretas e pardas nos concursos. As pessoas têm o direito de colocar lá, até sem laudo. É só a caneta dele que diz, eu sou preto ou eu sou pardo. Depois ele tem que ir se apresentar a uma banca, para fazer a verificação da veracidade da informação dele, se de fato sim ele é preto, ou se de fato ele é pardo. Então, simples. Faz isso com a questão do deficiente também. Aceite-se o laudo. Entendeu? Por que que a palavra da pessoa preta e parda tem valor para as inscrições e nós, pessoas com deficiência, não tem? Se eu disse ali que sou deficiente, eu ainda tenho que mandar um laudo para aprovar e agora eu tenho que mandar ainda todo um formulário multiprofissional? Eu acho que nós, pessoas com deficiência, merecemos um tratamento com mais responsabilidade, com mais respeito. Tá bom? Então, fica aqui, galera. Se você estava com a intenção de fazer o concurso, perdeu o prazo das inscrições em função dessa exigência, ou nem chegou a fazer a inscrição porque você não iria conseguir cumprir a exigência do edital, essa é a sua chance e com certeza você irá conseguir sim. Os prazos ainda não foram determinados, essa sentença aconteceu ontem, nós estamos trazendo hoje, chegou ao nosso conhecimento, hoje nós fomos apurar. Então, está aqui o vídeo de hoje e amanhã nós vamos continuar esse final de semana acompanhando para entender a íntegra do que foi a petição inicial e a sentença da juíza também para que nos próximos concursos nós tenhamos um pouco mais de argumento para quebrar um pouco dessa arbitrariedade que essas bancas têm colocado sobre nós. Tá bom? Então, galera, eu vou ficando por aqui, agradeço a vocês, o carinho da atenção, se possível, se inscreva, compartilhe o nosso vídeo, mostre para o YouTube, curte aí para que a gente possa continuar produzindo mais conteúdos para vocês aí. Tá bom? Até o próximo vídeo!